Por sorte, nem todas as pessoas acham que o morador de rua é invisível. Por favor, para me ajudar para o almoço? Só para fora? Tamo. Dois? Aham. O senhor tem como nos ajudar? Não, vou pagar o almoço para vocês. Puxa vida, jura mesmo? Puxa, que legal. Muito obrigado, viu? O senhor já esteve em uma situação ruim também? Já disse. Já disse. De rua que nem nós? Já, já fui drogado, já fui filho, pedi a família, não pediu? Teve na rua já? O fadu matou minha filha. Jura mesmo? O fadu matou minha filha e não teve que ir. E foi preso em tragantes e não teve como a polícia prender o cara. Eu fui lá e tive que matar ele e tirar a fuga. O senhor já sabe ajudar com o almoço? Já tamo feliz demais. Estou vendendo uns milhazinhos de cinquenta reais e vou deixar para pagar a comida para você. Oh, querido. O que é isso? O senhor vai gastar o seu dinheiro. Todo o seu trabalho já cheio. Muito obrigado, viu? Oi, chefe. Queria ajudar na comida também. Ajudar? Ajudar? Eu não tenho dinheiro todo, mas o que eu tinha era esse. De toda a rejeição do dia inteiro aparece uma pessoa para me ajudar. Uma pessoa que faz muito mais do que eu esperava, e é muito estranho, coincidência, né, ou não, e a pessoa ter vivido na rua. Então parece que para você olhar esse problema com olhos verdadeiros, você realmente tem que ter chegado no fundo do poço. Onde que a gente está indo? A São Martinho. O que vai fazer lá? O meu lanche. A São Martinho é a vida muito noite. Uma bica peste. Vocês vêm todo dia para cá? Leva passeio. Não, menos sombra de domingo. Vai ver filme de chueco. Já ia falar mesmo. A São Martinho é uma organização não governamental que tenta resgatar a dignidade de crianças e adolescentes em situação de risco no Rio de Janeiro. A ONG promove atividades socioeducativas, além de fornecer alimentação e afeto para os menores carentes. Sempre que vocês vêm aqui no fim da tarde para tomar um lanche? Não. Primeiro nós joga bola, joga totó, televisão. Quem joga mais bola aí de geral? Tio, ele não quer me botar na escolinha. Ah, ele vai e dá o lanche. Ele não quer me botar na escolinha. Você entrou com isso aqui? Eu tenho, mas eu não uso aqui dentro. Mas ele deixa você entrar com isso? Não, eu vou jogar lá fora. Mas você cheira a tina todo dia? Não, eu vim de casa hoje. Mas eu vim de casa hoje. Tua mãe sabe que você cheira isso aí? O que ela acha disso? Ela não acha legal não. Ela fala o que? Ela fala que se eu emprego, ela não vai me visitar. Você acha que mesmo assim vale a pena? Por isso que eu vou para casa. Tem que parar logo. Lamentavelmente, parece que esses meninos encontraram no solvente, no crack e na cocaína uma fuga da vida real. Será que eles não têm noção do que estão fazendo? O que você está fazendo aí? O que é isso aí? Gente. E o que acontece quando você cheira isso? Está na hora. Dá barato? Como que é o barato? O que você sente? O que é o barato? Ué, eu não vou ficar com o barato. Hein? Não, agora eu quero olhar. Eu quero ficar chaceiro lá. Mas é bom ficar igual cachaceiro? Não. Eu consigo se controlar um pouco. Você viu muitas dessas crianças crescendo? Vi muito, muito, muito. Crescendo e morrendo. Eu já devo ter enterrado mais de 30. Ou há 30 e pouquinho. Qual o seu sentimento? É, eu fico triste porque o garoto chegar aqui e me xingar porque eu não deixei ele jogar bola, porque eu quero que ele vá passar linha, porque eu quero que ele vá fazer outra coisa, porque eu quero que ele vá aprender a ler, escrever o nome dele. Aí ele sai xingando que não está naquele dia. Não estou legal para isso. Sai, xinga e vai embora. Eu falo, esse eu não perdi. Mas quando eu vejo um garoto no caixão, eu falo, pô, esse eu perdi. Eu não tenho mais como resgatar esse garoto. Geralmente essa morte é devido a quê? Ah, nós tivemos ano passado muitas mortes por overdose de crack. Crack. É, overdose, é, polícia matando, entendeu? O garoto sumia, aparecia morto no morro, da gente ter que ir lá. Quer ver? É forte o cheiro? E aí que dá uma moleza, você fica ligado. O que você sente? Fica dentro da visão. A visão fica meio baralhada assim, não? Não. Não? Fica tranquilo. Mas tem que ser cheiro a isso? Um ano. Um ano? Você pensa em parar? Não. Não? Por que não? Porém se você se não se for. Você tenta bater esse papo com eles? De explicar o porquê que a droga não vale a pena, ou porquê os pequenos delitos não compensam. Você tenta explicar pra eles. A todo momento. Eles compreendem. Compreendem naquele momento, mas também me falam na minha cara. Ti, você já experimentou cocaína? Você sabe a onda que o crack dá? Pô, aí você tem que parar também e imaginar. Pô, você tá na rua, imagina, chuva mesmo, frio e caramba. Aí fala, ti não dá pra ficar careta. Como é possível que drogas e violência façam parte do cotidiano de uma criança? Será que a rua é capaz de endurecer o coração de um menino? Ou será que pra eles tudo isso faz parte de um grande jogo? Mas uma coisa é certa. Na hora de sonhar, todos os meninos são iguais. A violência doméstica é o principal motivo que leva uma criança a viver na rua. De 2006 a 2008, o número de denúncias registradas no Brasil foi de 38 para 93 ocorrências por dia. E as autoridades afirmam que apenas 10% dos casos são denunciados. Mas quando se fala em violência, os moradores de rua perdem a invisibilidade e se tornam presas fáceis. Pessoas hóspedas lá em penores. Hóspedas, tem pessoas que fazem sinal da cruz. Como a gente fosse em diálogo. Já tentaram colocar fogo na gente dormindo. Sério? Como assim? É, jogaram gasolina em nós. Chegaram a jogar gasolina, chegaram a acender um pós. É. Pessoas da rua, que tipo de pessoas? É aqueles boys, sabe? Aqueles rapazes que vêm do bairro tarde da noite, né? Então eles andam com um negócio espelho. Parece que é ski hat, parece. Sim, é. Aí só não pegou fogo porque eu acordei ele. Falei, Adriana, acorda, acorda. Você escutar um barulho de carro, parando, batendo a porta, acorda, olha. Alguém vencendo você, acorda. Qualquer suspeito, sentindo a dormir, você sentindo um olhado, que nem uma água de molhado, acorda rápido. Por quê? Trair até um monte aqui. O que os caras fazem? Mata, está tendo um pouco, marretada, paulada. A água, você acha que pode ser gasolina? Gasolina. Você sentiu alguma coisa, dormindo. Acorde que a morte está chegando. Cada um dorme assim, não com maldade, mas cada um dorme com uma faca, porque é protestante, acontece muita coisa de carro. Já passaram algum tipo de situação desse tipo, assim? Pode ser, mas eu morava aqui, não. Morava numa praça, não sei, não tinha nada de paulada, mas eu perdia uma consolação. É? Eu estou no skinhead lá, não sei. Estava subindo normal, umas duas e meia da manhã, estava subindo com a consolação. Aí eu, nada, tomei uma paulada, uma tacada de beijo no bolso. A gente tem que explorar a hora, com dois pinos de cada lado. É mesmo? E ela correu, conseguiu correr para o posto de gasolina, mas os caras catuaram e deu uma paula nas pernas dela. Mas o pior mesmo, se deu pra ela. Embaçado esse negócio, né? A gente tem que explorar a hora, com dois pinos de cada lado.